Brasil O Brasil Samba que tá bom Falei o que faz O Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo No congado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A meri-fórdia A luz da lua Toda canção Do meu amor Quero Ter essa dona Caminhando Pelo salão E arrastando O seu vestido Rendado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Terra boa E gostosa Da morena Cestrosa Que olhar indiferente O Brasil Samba que tá bom Falei o que faz O Brasil O Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro Que dá coco Onde eu amarro A minha rede Nas noites Nas noites claras De voar Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim O Brasil E o Brasil E o Brasil É o meu Brasil É o meu Brasil Obrigado.